Como o senador Paulo Paim há pouco na tribuna falou também, fui convidada pelo líder do Movimento Brasil Caminhoneiro, Nélio Botelho, que está neste momento na Assembleia Legislativa do nosso Estado, Rio Grande do Sul. Estou sendo representada pelo meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, para o lançamento lá da Frente Estadual em defesa do Brasil Caminhoneiro, em defesa do transporte rodoviário de cargas. E é muito importante o apoio político para essa categoria, que demonstrou a sua força e a sua organização numa paralisação recente. Então, nós estamos lá para dar apoio também junto com o apoio do deputado Wilson Kovat e deputada Silvana Kovat. Caro presidente Monsavildo Cavalcante, a medida provisória 579, em discussão na Comissão Especial do Congresso, que define as regras de concessão do setor elétrico, precisa de uma avaliação bastante minuciosa, bastante atenta, do Congresso Nacional, porque ela vai impactar diretamente sobre o desempenho da economia brasileira e também, claro, ela vai ter peso sobre o bolso dos consumidores domiciliares de energia. Tenho conversado muito com os secretários de energia e representantes da indústria e associações do setor, como as associações brasileiras dos produtores independentes de energia elétrica, a PINI, de grandes consumidores industriais de energia e de consumidores livres, a BRAS, da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB e a avaliação geral dessas instituições e entidades é de muita insegurança e de grande incerteza. Não há ainda clareza por parte do governo sobre a desoneração tributária necessária a esse setor estratégico que incentive a redução do custo da energia consumida pelo setor industrial e pelos consumidores residenciais. A nossa energia ainda é uma das mais caras do mundo. Diversas empresas que vieram para investir no Brasil estão avaliando seriamente se ainda é vantajoso manter plantas ou investimentos em nosso país. E, neste momento, quando precisamos fazer nossa economia crescer, essa dúvida não deveria existir. Mesmo não sendo tão aberto politicamente quanto o Brasil, a emergente China, que tem uma alta taxa de poupança, permite financiamento maciço em investimentos públicos em infraestrutura, como energia e logística, segundo informa o comentário de Paulo Guedes, em artigo publicado hoje no jornal O Globo. Os cineses, com todas as diferenças, estão conseguindo investir em usinas hidrelétricas, linhas de transmissão e redes de distribuição de energia, enquanto o Brasil não consegue marcos claros para a captação de investimentos externos. O setor elétrico espera soluções não apenas para o aumento da produção de energia, mas também para a geração e a distribuição. A prova disso é o nervosismo do mercado financeiro. Os analistas de mercado estimam que as ações das companhias do setor elétrico, que já têm acumulado perdas desde setembro, devem continuar caindo, segundo estimativas ou especialistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico, no dia de hoje. Na reportagem do jornal, publicada na edição de hoje, os analistas receberam mal as medidas do governo para a renovação de contratos. As empresas terão até o início de dezembro para decidir se aceitam ou não as condições, mas estão causando insegurança jurídica as novas tarifas para a geração e receitas de transmissão sugeridas pela Administração Federal para as empresas com concessões vencendo até 2017. Apresentei quatro emendas da MP 579, que precisam ser consideradas e debatidas como todas as outras, não apenas as minhas. A emenda 176 permite, por exemplo, que as cooperativas de eletrificação possam continuar desenvolvendo suas atividades com os mesmos padrões e custos atuais da energia. As cooperativas não podem onerar os consumidores e seus associados, pois essas organizações, muito comuns no interior do Brasil, especialmente na região sul e no meu estado, o Rio Grande do Sul, precisam de tarifas mais baixas para continuar agregando valor ao agronegócio e à produção rural. No próximo dia 9, a propósito, estarei, inclusive, debatendo essas questões em Porto Alegre com o presidente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a FECOERGS, Jânio Vital Stefanello, com os deputados federal, federal Luiz Carlos Rães, do meu partido, e estadual Pedro Westphalen, também do meu partido. Na emenda 177, sugiro que 30% da energia velha das usinas que terão as concessões prorrogadas sejam destinados ao mercado livre para leilão. Esse mercado do setor elétrico é importante porque as operações de compra e venda de energia elétrica são feitas em condições mais competitivas, principalmente para os setores que consomem muita energia, como é o caso dos setores automotivo, alimentício, siderúrgico e químico. No caso da emenda 178, a proposta é modernizar o processo de regularização das cooperativas de edificação rural pela ANEEL, por meio da redução equilibrada das tarifas, tanto para as concessionárias quanto para as permissionárias. A justiça visa fazer justiça com mais de 100 cooperativas de edificação rural responsáveis por levar energia ao meio rural para mais de 4 milhões de brasileiros. É preciso também retomar o regime cumulativo dos impostos que incidem sobre o setor, como o PIS, PASF e COFINS, como proponho na emenda 179. Quando esses dois impostos deixarem de ser cumulativos no setor, houve um aumento de 70% da carga tributária de PIS, PASF e COFINS incidentes sob a cadeia da energia elétrica. Carga tributária maior é tudo que o setor elétrico não pode ter neste momento. Em resumo, é preciso focar atenção neste setor prioritário e no debate de melhoria de nossa infraestrutura, essas questões básicas não podem ficar fora. A luz vermelha no setor elétrico tem acendido com muita frequência. Basta verificarmos os últimos apagões de energia ocorridos em pouco mais de um mês. O Brasil já acumula a quarta falha desde o primeiro apagão que atingiu 11 estados da região nordeste e norte, durando 50 minutos. Dias depois, a pane foi no transformador da subestação de Foz do Iguaçu, que pertence ao sistema de Furnas, deixando sem luz cidades de cinco estados, Paraná, do nosso senador Requião, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Rondônia e parte do Centro-Oeste. A capital federal ficou sem luz por um problema em um desjuntor da subestação de Furnas e na rede da Companhia Energética de Brasília. E, mais recentemente, a falha ocorreu no sistema de proteção da linha de transmissão Colinas e Imperatriz, afetando as regiões norte e nordeste do país. Portanto, senhoras e senhores senadores, essa Casa tem um compromisso com o desenvolvimento e não há desenvolvimento sem investimento em energia. O setor estima que a demanda por essa commodity no Brasil deve crescer entre 6% e 8% anualmente. Precisamos criar, portanto, com urgência, marcos legais capazes de ajudar nessa ampliação. O país não pode ficar mais refém de improvisos no setor e, especialmente, das indefinições. O foco deve ser nacional, com uma política clara para a produção, a geração e a distribuição. Está claro que nosso sistema está ultrapassado e, sem os investimentos do setor privado, as condições de melhoria não surgirão. Podemos, por exemplo, debater formas de aumentar os investimentos em pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, pois apresentam um retorno mais rápido em termos de produção de energia. É um caminho que pode ser pensado para ajudar nesse processo de ampliação da oferta de energia. A nossa matriz energética precisa ser diversificada, mas temos a obrigação de aproveitar o potencial que já temos, como no caso das hidrelétricas, uma matriz ainda muito importante para o país. No caso do meu Estado, Rio Grande do Sul, é preciso olhar também a produção de carvão mineral. Esse importante insumo energético tem o apoio da Frente Parlamentar do Carvão Mineral, presidida pelo senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, e pelo vice-presidente Afonso Rã. Estados do Sul têm grande vocação para a produção de carvão mineral e essa vantagem precisa ser aproveitada, incluída na matriz energética nacional como opção. A produção eólica também necessita de investimentos e políticas de incentivo. Segundo reportagem publicada no jornal Zero Hora de hoje, até janeiro de 2016 estão previstos 42 projetos que podem elevar para 10% a participação da fonte de energia produzida no Rio Grande do Sul. Senador Supricio, estou quase terminando e o Gonzagão ao vivo vai entrar aqui dentro. Eu vou só terminar o raciocínio aqui, porque ele ilumina também. Se não tivesse luz e energia, os cinemas brasileiros não estariam exibindo com tanto sucesso o nosso grande ator que está relembrando e revivendo esse grande brasileiro, Luiz Gonzaga ou Gonzagão. O que estamos falando aqui de energia é esse caminho para gerar energia a partir da força dos ventos, que poderá resultar numa produção de 1.392 megawatts, volume três vezes superior ao atual. As redes de transmissão ultrapassadas são um problema que precisa de solução. Não adianta produzir energia se não temos capacidade de levá-la adequadamente aos mercados consumidores, faltam investimentos na rede básica de energia. Por isso, as falhas persistem. Precisamos ainda combater o desperdício. Basta andarmos à noite pela capital federal para vermos prédios públicos, imensos, com todas as luzes ligadas. Um controle que poderia começar por ações simples, focadas no uso sustentável desse recurso caro e cada vez mais escasso. Trocar aparelhos velhos por equipamentos mais modernos, com consumo de energia controlado, monitorado e medido também, são ações que precisam ser adotadas. A eficiência energética precisa ser uma obstinação não só do governo, mas também da sociedade, com preços mais baixos de energia para o setor produtivo e também para o cidadão comum, que depende desse setor para resolver as demandas básicas do seu cotidiano, como passar e lavar roupa, se locomover para o trabalho ou para cozinhar os seus alimentos. E antes de terminar, queria saudar também a iniciativa que ocorreu hoje, pela manhã, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o lançamento do Sul Competitivo com apoio da Confederação Nacional da Indústria. Ao presidente Heitor Miller e a todos os parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Marco Maia, os cumprimentos pela iniciativa.